Qualquer estratégia de remuneração envolve avaliação de cargos, pesquisa, análise e também diferentes tipos de cálculos complexos. Até hoje, esse foi o papel da consultoria, transformar todos esses elementos em um desenho claro com recomendações para a gestão do seu negócio. Que houvesse uma forma de viabilizar essa gestão diretamente pela sua empresa. Com nossa plataforma Smart Comp, toda a matriz de cargos e remuneração pode ser feita com autonomia, assertividade e sem o intermédio de um consultor. Traduzimos a lógica por trás da consultoria em um algoritmo, para facilitar a construção e a gestão de qualquer estratégia de remuneração. Suas respostas a perguntas objetivas levam à pontuação dos cargos, assim como em um projeto de job evaluation tradicional. Estes pontos estabelecerão o vínculo com valores salariais de mercado por nível de cargo. E em poucos passos, você terá toda a estrutura de cargo da empresa, classificados em uma matriz personalizada de pontos. Você pode ajustar a estrutura do sistema de acordo com a sua necessidade, para que nenhuma particularidade fique de fora da sua estratégia. Ele também vai te avisar se alguma coisa não estiver fazendo sentido dentro do seu modelo. O sistema é formado por uma comunidade que retroalimenta as informações salariais, mantendo-as sempre atualizadas. Será possível acessar dados de mercado por pontos ou por títulos de cargos. A partir dessas estatísticas, é feita uma comparação da remuneração de cada funcionário. O próprio sistema oferecerá informações de competitividade, para planejar as ações de meritocracia a partir do orçamento de cada área. Diferentes tabelas com faixas salariais por nível de cargo poderão ser criadas para a gestão dos funcionários, com seus principais indicadores de remuneração também geridos dentro da plataforma. Smart Comp. É mais agilidade, objetividade e autonomia para a sua empresa. Um sistema How to Pay.